Deus é quem decide É quem comanda Esse é o nosso Deus É a chave que abre a porta Esse é o nosso Deus É quem te coloca bem na mira do milagre Esse é o nosso Deus É quem te guarda Deus é quem protege Ele é quem esmaga A cabeça da serpente E traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus É quem te guarda E nos protege Esse é o nosso Deus É quem esmaga A cabeça da serpente Esse é o nosso Deus E traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele te livra das mãos O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas de Deus Não sabe no que se meteu Ou logo mal Vai ter que acertar as contas O nosso Deus Ele te livra das mãos O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas de Deus Não sabe no que se meteu Não sabe no que se meteu Ou logo mal Vai ter que acertar as contas O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus Vai ter que acertar as contas Deus é quem decide Deus é quem comanda Ele tem a chave Que abre a porta E te coloca bem na mira do milagre Esse é o nosso Deus Ele tem a chave Que abre a porta Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus É quem te guarda Deus É quem protege Ele tem a chave Que esmaga A cabeça da serpente E traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele tem a chave Que nos protege Esse é o nosso Deus Esmaga A cabeça da serpente Esse é o nosso Deus Ele tem a chave Que traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele te livra das mãos O homem mau Quem se aproveita da pureza Das ovelhas de Deus Não sabe no que se meteu Ou logo mal Vai ter que acertar as contas O nosso Deus Vai ter que apresentar relatórios Vai ter que se ver com um anjo O nosso Deus É o nosso Deus Música Obrigado.